Meu Deus, depois de um bom tempo aqui tentando arrumar o meu telefone Vamos ver se eu volto a fazer vídeo aí no canal, mostrar pra vocês um pouco aqui da Alemanha A gente tá saindo aqui da loja da Apple em Munique Eu tinha parado de fazer vídeo uns 3 meses, porque estraguei a câmera do meu celular Mas vamos ver se a gente volta agora aqui Vamos lá, toda a parte da loja da Apple aqui Parece que a câmera tá funcionando agora, não tava funcionando aí Mas vamos sair da loja aí, toda a parte Tentei arrumar a câmera do celular aí quase uns 2 meses sem poder gravar Mas agora vamos ver se eu faço mais vídeo pra vocês Xabu que é num restaurante chinês aqui em Munique Então a gente tá indo pra lá agora, vamos ver se eu testar Ela vai sair aqui agora, provavelmente tá vindo aí já O celular tá funcionando, bom trabalho Depois de tanto tempo sem celular pra poder gravar pra vocês aí Vamos voltar se a gente volta ativa aí Xabu deve tá vindo lá, Xabu? Vamos gravar ela Vamos ver É bom o taco celular novamente A câmera ela tava quebrada, ela tava fazendo barulho assim tipo Parecia que ela tinha quebrado simplesmente o estabilizador da câmera Então eu não tava conseguindo mais fazer nada de conteúdo aí Mas vamos ver se eu volto aí, criar um pouquinho A gente tá aí num restaurante que a gente gosta bastante aqui em Munique Que se chama La Duo Eles têm comida chinesa Então se você quiser uma comida autêntica chinesa aqui em Munique Essa é uma poucação Bom do telefone Que cara, querendo ou não, o cara consegue criar muito mais conteúdo quando as coisas estão funcionando Ou se o cara tem uma câmera na mão, alguma coisa pra gravar, acaba criando muito mais A gente tá quase chegando no restaurante aqui Restaurante logo aqui na frente, perto de Marimplaça Que é essa parte central da cidade Tem bastante opção de restaurante E esse La Duo é um que eu gosto bastante Que a gente tá quase chegando de volta pra vocês A gente chegou no restaurante e a mulher assim, cara, a comida que a gente vê que é o Malatã É uma comida chinesa, ó, é apimentado isso aí, tem certeza do que tu quer? Aí a Chau pensou assim e falou, ó Não, 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 não É melhor a gente trocar isso aí Ela pegou outro prato Mas eu tô tomando um massage Não é uma cerveja chinesa, é uma cerveja japonesa Mas a China tem bastante E a quentinha eu falei, ó, vamos aproveitar e vamos tomar um açaizinho A gente tá esperando, vamos ver como é que vem o prato aí, vamos mostrar pra vocês Uma bacana É, essa é a santa É, essa é a pizza É, essa é a churru É, essa é a pizza É, eu também É, tá bom É, essa é a pizza Uau, isso é o prato aqui Mas eu não tô muito tentei, mas eu vou colocar isso mesmo O que a gente estava esperando nesse restaurante Ladu aqui, cara, realmente é muito bom. Eu já comi, mas eu vou estar experimentando. Se vocês querem comer comida chinesa aí, vem pra esse Ladu que vocês vão gostar. Eu tô só na cervejinha. Cara, comida aprovada, muito bom restaurante. Eu já vi várias vezes aqui, então recomendo bastante. Pra quem quiser comer uma comida clássica chinesa aqui em Pequim. Em Pequim não, na verdade. Munique, procurem Ladu aqui que vocês vão se divertir bastante. Mas é isso, agora vou pegar o trem aí e seguir direto pra onde a gente mora. Porque vou mostrando o caminho pra vocês, vem junto. Chegou aqui na parte de Karlsplatz, que é uma das partes centrais aqui da cidade. Normalmente quando você pega o Yuban, que é o metrô aqui, você acaba parando aqui em Karlsplatz, que tem esse shopping legal. Cara, a cidade vem em partes principais. Principalmente com esse portão ali, que é o portão dele. Mas é isso, a gente tá voltando pra casa agora, pra voltar pra parte central principalmente. A gente tenta evitar vindo de carro, porque é muito trânsito. É até difícil de estacionar o carro aqui, então a gente acaba preferindo vindo de metrô mesmo. É a opção mais fácil, mais rápida, e a gente não fica preso aí no trânsito. Aqui estamos entrando agora no metrô de Munique. Tá logo aqui na frente. Isso aqui é toda a parte do metrô. Nosso trem deve estar chegando aí agora, do que a um minuto. Vamos acelerar aí. Cheguei aqui na região que a gente mora, que é Laimer Platza. Não é muito longe de Munique, que é, sei lá, uns 10 minutos, 15 minutos de trem. A gente estacionou o carro aqui hoje cedo, vamos ver se a gente encontra ele ainda. Mas foi bom, deu pra ir no restaurante, arrumar o celular, que era o principal aí. Mas agora pegar o carro e seguir pra casa. É isso, vamos ver se eu continuo fazendo mais esses vídeos aí, se o celular tá funcionando agora. Vou mostrar cada vez mais um pouco do Munique pra vocês. Eu tinha parado um pouco aí, desisti dos vídeos, mas agora com a câmera funcionando, me motiva a criar conteúdo pra vocês. Até a próxima, vamos bem juntos aí. Tem bastante conteúdo aí pela frente, hoje é só sexta-feira e é isso. Um abraço a todos, direto de Munique, até o Santana. Até mais, deixa eu botar ali atrás e fui.